Essa é especialmente pra você que fez o L, pra você que tá lidando agora com a taxação das compras dos mais pobres nas blusinhas. Lula tá gastando 58 milhões de reais por hora nessa que é a eleição municipal mais cara da história do ponto de vista de pagamento de emendas parlamentares de orçamento secreto. O governo federal nunca pagou tanta emenda de orçamento secreto em véspera de eleição municipal enquanto você vai pagar mais caro na carne que o governo quer deixar fora da cesta básica, vai pagar mais caro no carro elétrico que o governo quer colocar no imposto seletivo, paga mais caro já nas suas comprinhas online, vai pagar mais caro também no iFood e no Uber com a taxação que o governo tá querendo aprovar na Câmara dos Deputados e o governo e Lula gastando e esbanjando com o Janja ao redor do mundo, gastando o nosso dinheiro pra poder fazer viagens de luxo ao redor do mundo numa lua de mel que parece nunca acabar, além de comprar sofá com controle remoto e mais de dezenas de milhares de reais com tapetes de algodão de não sei o que é lá. Mas antes da gente continuar esse vídeo e falar sobre isso, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando, eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo e eu preciso muito do apoio de vocês, da ajuda de vocês pra espalhar o nosso material, a nossa pré-campanha, o máximo que vocês puderem pra vencer essa guerra, essa queda de braços que já está acabando dentro do meu próprio partido político, vencer as convenções pra poder ser candidato nessas eleições de 2024. Eu preciso do apoio, eu preciso da força de vocês. Preciso que vocês se lembrem em todos os momentos que eu tive aqui pra apoiá-los, em todos os momentos que eu tive aqui pra lutar e pra defender vocês, agora eu preciso que vocês me defendam, agora eu preciso que vocês me ajudem e me apoiem junto ao meu partido. E também lembrando que nós estamos com as matrículas da Academia Valete abertas pra todos vocês que quiserem ter o melhor e maior curso de formação política do nosso país, eu pessoalmente dando aulas de debate ali com base em Arthur Schopenhauer, pra você que quiser ter acesso pra você, que quiser ter todas essas aulas, você vai conseguir já se inscrevendo nos módulos aí do nosso primeiro semestre da Academia Valete. Bom, vamos lá. Desde segunda-feira, o governo Lula está liberando 58 milhões e 300 mil reais por hora pra prefeituras escolhidas por deputados e por senadores. Equivale a 971 mil reais por minuto em gastos públicos direcionados a redutos eleitorais de interesses de parlamentares federais. Ou ainda, corresponde a liberação de valor similar a quase 12 salários mínimos por segundo. Imagina se você ganhasse 12 salários mínimos por segundo. É esse o volume de dinheiro que o Lula está despejando via orçamento secreto pra financiar suas prefeituras. O ritmo de despesa diária, previsto até sexta-feira, é de 1 bilhão e 400 milhões de reais com financiamento de empreendimentos, principalmente em cerca de 2 mil municípios que possuem o maior contingente de eleitores. Essa é apenas uma parte dos gastos nessa temporada eleitoral estabelecidos em acordo entre o governo e o Congresso. Deles está resultando a eleição municipal mais cara da história. Somadas, as despesas devem chegar ao patamar de 54 bilhões de reais com financiamento de emendas parlamentares a projetos relevantes para prefeituras, das campanhas eleitorais e da manutenção da burocracia dos partidos. Não é pouco dinheiro. Para comparação, é mais do que os gastos totais na manutenção de postos de saúde anualmente realizados pelo governo federal, estaduais e municipais, segundo dados do Tesouro Nacional. Supera também o valor da despesa do governo federal no financiamento do ensino fundamental, nível 2, e do ensino médio. Visto de outra forma, esse dinheiro corresponde ao faturamento total das empresas do agronegócio do Mato Grosso do Sul, no ano passado, em que o Estado produziu 22 milhões de toneladas de produtos agrícolas, 22,8% a mais do que 2022. E tudo isso sem transparência. Sem transparência é bom, né? Já não sei nem falar! Sem transparência. Muito recentemente eu publiquei uma prestação de contas no meu Instagram para você saber exatamente para onde eu mandei cada centavo do nosso dinheiro do pagador de impostos para você saber qual município, quais foram as ações, se foi para a saúde, se foi para a educação, se foi para a segurança. Tem as emendas do orçamento secreto, que é a emenda que você não sabe quem indicou, para quem indicou, onde indicou, qual foi o critério que utilizou, qual foi a área, se foi saúde, se foi educação, se foi transporte, para qual prefeitura, para qual governo do Estado e qual que foi o valor. Por favor, essas emendas do orçamento secreto são a maior parte das emendas e elas são pagas para deputados que votam junto com o governo. Ah, aqui, se a emenda é secreta, como é que eu sei que você não está recebendo? Uma coisa que já me perguntaram. Muito simples. Basta ver as minhas votações no Congresso Nacional, que são públicas na Câmara dos Deputados, e você vai ver que eu não voto junto com o governo Lula, o que é uma obviedade para quem me acompanha, mas a consequência disso é eu não receber emendas de orçamento secreto. Mesmo nas vezes em que eu votei junto com o governo Bolsonaro na legislatura passada e me foi oferecido orçamento secreto do governo Bolsonaro, ainda assim eu neguei, ainda assim eu não recebi essas emendas extras que eu poderia receber simplesmente por votar de acordo com as minhas convicções em determinadas matérias que eram enviadas para o Congresso Nacional. Agora, ainda que as matérias vão contra a minha convicção, que eu não voto mesmo, que eu faço questão de não receber um centavo desse recurso. Só recebo e só indico emendas impositivas individuais, que elas são transparentes, que todos os deputados recebem, inclusive todos os deputados de oposição, e são revertidas de maneira transparente. Você pode acompanhar no site da Câmara dos Deputados, na página de cada deputado, onde é que ele mandou o seu dinheiro e para que foi enviado aquele recurso de emenda parlamentar. Então, assim, é um gasto estrondoso, assustador que o governo está tendo, enquanto o governo diz que não, vamos manter o compromisso aqui, vamos manter a responsabilidade fiscal, onde dá para cortar, a gente está cortando. Está cortando onde? Não está cortando o básico do básico, que a emenda parlamentar paga para deputado ficar votando junto com o governo, ficar puxando o saco do governo, ficar sendo base do governo, que é um mensalão institucionalizado, que é compra de voto institucionalizada, que não se faz nada em relação a isso, é uma semvergonhice, sem fim, em que, mais uma vez, o governo fica dizendo que tem responsabilidade fiscal, fica sinalizando para o mercado, mentindo para o mercado, e o mercado, como é míope, como as elites brasileiras são despreparadas, como as elites brasileiras são burras, como as elites brasileiras não têm um pensamento estrutural de país, só estão pensando no quanto vai valer a Bolsa na semana que vem, e ainda assim estão tomando pau, não enxergam que estruturalmente o governo Lula nunca vai solucionar o problema e nunca será responsável fiscalmente, e ficam caindo nessas medidas de arrecadar mais aqui e arrecadar mais ali, enquanto o governo acaba com trilhões de investimentos por causa de tributações que tornam inviáveis investimentos, fundos de investimentos, e um financiamento mais barato de empreendimentos para gerar emprego e renda no nosso país. E, além disso, taxando os mais pobres, os mais pobres continuam sendo aqueles que proporcionalmente mais pagam sobre o consumo vão pagar ainda mais com a regulamentação da reforma tributária sobre carros, a combustão, sobre carros elétricos, sobre a carne, construção civil, hotelaria, bares e restaurantes e vários setores que estão sendo afetados negativamente pela regulamentação da reforma tributária, em que nós estamos trabalhando aqui no Congresso Nacional para fazer uma redução de danos. Estamos trabalhando intensamente aqui em diversas emendas para a gente poder ajudar até entidades filantrópicas que estão sendo prejudicadas pela regulamentação da reforma tributária e que quer burocratizar, que quer tornar mais difícil você se declarar como uma entidade filantrópica. Ou seja, você já está trabalhando por vocação, você já está trabalhando por devoção, você já está trabalhando por caridade, porque você acredita, por altruísmo. Você já está exercendo uma função que o Estado deveria exercer e, como ele é ineficiente, incompetente, você está exercendo com o seu trabalho voluntário no lugar. O que eu fiz durante boa parte da minha vida, quando eu era do Interact, a juventude do Rotary, trabalho voluntário de ir para o orfanato, de levar ovos de Páscoa, de coletar medicamentos para asilos, de ir até o asilo, conversar, escutar as pessoas que estão lá. Todo esse trabalho que a gente fazia de coração por acreditar, mas o governo até isso quer atrapalhar. Não satisfeito em não fazer, não satisfeito em ser omisso quando deveria estar presente, o Estado ainda atrapalha a vida de quem voluntariamente faz aquele trabalho. Parece que o lema do governo Lula é não interessa se você vai ajudar ou vai atrapalhar, é o importante é participar. E nisso o governo Lula está participando de maneira desastrosa em vários dos setores da nossa sociedade, não satisfeito em taxar os mais pobres, também está perdoando dívidas bilionárias de empreiteiras corruptas e também da boa e velha JBS, que agora está inclusive sendo beneficiada das suas empresas termoelétricas, sendo beneficiadas ao setor de energia também, que é a âmbar da JBS, sendo beneficiado por medida provisória do governo. Então, de fato, Lula, como dizia Alckmin, está voltando à cena do crime e utilizando essa cena do crime para promover a maior gastança pública que esse país já viu. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.